Música Muito bem desta área, que já é um posto de emprego. Depois nós temos os transportadores, depois nós temos as unidades de laticínios do Estado, que são várias. Depois nós temos o transporte também, que grande parte desse produto, ele é exportado para outros estados brasileiros. E me vem uma pergunta, como é que pode a Emater, que goza de uma estrutura gigante, não conseguir buscar uma ferramenta, um mecanismo, uma forma desburocratizada de fazer uma ação que contemple de fato essa categoria dos produtores de leite do nosso Estado? Como V. Exª mesmo disse, uma festa do tamanho da festa do município de Ariquemes, que é uma das maiores do Estado de Rondônia, se não a maior, que recebe uma ajuda da Emater de 15 mil reais, e que tem toda essa burocracia que a entidade tem que atender. Eu até acho que alguém da Emater, e principalmente o presidente, devia colocar uma pessoa para buscar uma ferramenta, para facilitar essa ação da Emater com esses produtores. Talvez uma sugestão é o seguinte, todo mundo sabe que em todas as festas, esse evento, ele segue geralmente os mesmos moldes. O Laerte está aqui, já foi presidente de parte de exposição, deputado Lebrão participa ativamente do setor produtivo, doutor Ney, do Ezequiel Júnior, enfim, todos os deputados, Alex. E por que eles não trabalham, talvez, para a Emater ter essa estrutura, ter esse kit? Porque em todas as festas que tem, eu vejo o presidente da Emater visitando, gastando diária, usando toda a estrutura da Emater, mas para uso só próprio, benefício próprio, porque eu não vejo criando uma situação prática para de fato atender essas entidades, como o caso, o senhor está relatando, de Ariquemes. Poderia-se ter hoje uma tenda comprada pela Emater, ou mais de uma, várias, poderia-se ter aquelas cocheiras que são necessárias, tudo móvel que vai de uma festa para outra, poderia ter um caminhão para fazer o transporte disso, poderia ter a estrutura de som que também é necessária, inclusive a premiação, deputado Lebrão, poderia ser comprada pelo governo do Estado através da Emater, porque se não bastasse todos esses problemas que se tem para pegar um pouco o recurso da Emater, ainda, ainda você tem que pagar uma loucura de imposto e de lucro para essas empresas que prestam esse serviço dentro desses eventos do leite. Então, realmente, nós temos que começar a pontuar, a mostrar os problemas que a Emater de Rondônia tem. E, infelizmente, nós podemos esperar muito pouco dessa diretoria. A única coisa que a diretoria de Emater tem feito nos últimos tempos, deputado Edson Martins, é ir para os municípios, participar da festa, dar discurso e depois reunir os servidores de Emater para fazer campanha política antecipada. É o presidente de Emater, o vice-presidente de Emater, que é o Márcio Milani, não é diferente, tanto o Chiquinho de Emater, como o Márcio Milani. Os dois que deveriam estar fazendo uma gestão séria e necessária e importante de Emater, não estão fazendo nada mais, nada menos que uma política barata. Porque se eles tiverem a oportunidade de ter o mandato do povo, dado pelo povo, e ser tão fraco e inoperante como estão sendo na Emater, coitado do povo de Rondônia que depender do mandato deles. Então, eu gostaria que realmente, essa Assembleia como um todo, todos os deputados, começassem a olhar com essa visão, porque a fama da Emater de Rondônia hoje, sabe qual é? Sabe qual é? É a Emater do pneu furado. Pneu furado não leva carro para lugar nenhum. E a Emater está assim. Emater do pneu furado. Não tem combustível, não tem veículo, não tem apoio para os servidores, não tem planejamento, que é o pior de tudo. Não tem planejamento. E tudo isso se deve à direção, à direção da Emater Rondônia. Daqui para frente, atendendo um clamor, isso aqui não é um posicionamento do deputado Luizinho, não. Isso aqui é um clamor de todos os escritórios do estado de Rondônia. É um clamor principalmente de quem depende da extensão rural, que são os nossos pequenos produtores, médios produtores, que dependem do apoio da extensão rural do nosso estado, e que hoje não estão tendo, porque na Emater, na pessoa do Chiquinho, não existe gestão. É uma gestão falha, incompetente, inoperante, e que faz uma política barata, uma politicagem fraca, e que não ajuda a defender ninguém, ninguém que produz nesse estado de Rondônia. Obrigado, deputado Folador. Legenda Adriana Zanotto